O sucesso está de volta! Alô, Lula Cedrins, gravando o seu sucesso! 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 Alô, Lula Cedrins! Alô, Lula Cedrins! Alô, Lula Cedrins, gravando o seu sucesso! Alô, Lula Cedrins! 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 Amiga Vamos te divulgar, meu irmão Chama do bebê Essa daqui é a cara do Enio Cuidado com as olhinhas, meninas Cuidado com as olhinhas Vou botar os olhinhos Tá afim de dar, tá afim de dar É afim de dar uma saídinha pra ia ia Tá afim de dar, tá afim de dar É afim de dar uma saídinha pra ia ia Vou chamar no bebê que ela vai Dá um chaveco que ela cai Já tem que chamar no bebê Dá um chaveco que ela cai Comigo é assim Eu posso sacanagem Ela fica afim de mim Só porque meu papo é reto Esse menino é safadinha, ela fica aqui de mim, ela fica aqui de mim Porque meu papo é, meu papo é igual a mulher Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Tá afim de dar, tá afim de dar, tá afim de dar uma saídinha pra iaiá Tá afim de dar, tá afim de dar, tá afim de dar uma saídinha pra iaiá Tá afim de dar, tá afim de dar, 96 FM, chama no PV, chama no PV Viva pra ações Viva pra ações Viva pra ações Tá afim de dar, tá afim de dar, tá afim de dar uma saídinha pra iaiá Tá afim de dar, tá afim de dar uma saídinha pra iaiá Ou chama no PV que ela vai, vai, dá um chaveco que ela cai, vai Ou chama no PV que ela vai, vai, dá um chaveco que ela cai Chama no bebê que ela vai Dá um chaveco que ela cai Chama no bebê que ela vai Dá um chaveco que ela cai Comigo é assim Eu posto sacanagem, ela fica afim de mim Ela fica afim de mim Só porque meu papo é reto, é papo de sapatinho Ela fica afim de mim Só porque meu papo é reto, é papo de sapatinho Mas ela fica afim de mim Ela fica afim de mim Só porque meu papo é reto, é papo de sapatinho Ela fica afim de mim Ela fica afim de mim É equipe PG É equipe do papo reto, papo sem culpa Eu posto os arinhos Tá afim de dar Tá afim de dar Tá afim de dar uma saídinha pra iaiá Tá afim de dar É afim de dar É afim de dar uma saídinha pra iaiá Tá afim de dar É afim de dar uma saídinha pra iaiá É afim de dar uma saídinha pra iaiá Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Ei, ei, ei Ei, ei Isso é pedreira pra dançar Ei, 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 ei Com pedreira pra dançar Atenção minha galera de pipa Quem tá solteiro joga a mão em cima Viva a bagaceira que hoje é daquele jeito A que só rola coisa que não vai e rola e ela desce Viva a bagaceira E hoje eu tô por não Vem, vem Eu sem limites, todo negócio tá novinha e ela mexe Viva a bagaceira que vem pro meu colo Vem, vem Ela quer sentar Só quer saber de festa no meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu povo quer dançar Carinha de safada vai lá na beira Ela quer sentar Só quer saber de festa no meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu povo quer dançar Quem aguenta ficar aqui até seis de amanhã Seu de amanhã Ou joga a mão pra cima, ei Ei, ei, ei A diferença A diferença A que só rola coisa que não vai e rola e ela desce Viva a bagaceira E hoje eu tô por não Tô sem limites, vem Tô sem limites, todo negócio tá novinha E ela mexe Vem aqui, vem pro meu colo, vem Vem, vem E hoje eu tô por não Olha que para de ralar no chão Você quer ver se eu quer sentir Tensão pra te repetir Para a minha dimensão Joga a mão em cima, solte a voz E eu sou o heró Eu também sou bagaceiro Olha a novinha, tá soltinha Regue a bunda, dá capinha Ela quer sentar Viva a bagaceira Mas ela quer sentar Seu povo quer dançar Carinha de safada, baira na ofeira Ela quer sentar Só quer saber Festa Mulher a putaria Viva a bagaceira Seu povo quer dançar Rodrigo, você não deu meu forranês Ponto, coca aí Ai, eu quero dançar Não tô lá Eu tô lá Eu tô por aí Eu tô por aí Bate esta imagens Eu tô sendo drag E eu sou roeiro Para mim é esse amor Eu também sou bagaceiro Mas ela se acha que é bonita Pegue a bunda Ela quer sentar Só quer saber Festa Mulher a putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu povo quer dançar Carinha de safada, baira na ofeira Ela quer sentar Só quer saber Festa Mulher a putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu povo quer dançar Carinha de safada, baira na ofeira A coisa que você quer ver E o pregação, hein? É diferença enorme Não me dá uma promoção Seu parceiro, hein? Oi, Tiago Olha o vergonha na batera Quem gostou faz barulho Levante a mão e canta Aê, levante a mão Mas ele não entende Casa de praia Só quem tinha era varão E periguete era coisa Ele não cumpri Seu povo quer dançar A gente não entende Seu povo quer dançar A moda agora É meu estilo pegadão A minha vida tem que ser Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Você não vai chegar Eu Troquei a faculdade de Direito Agora eu tô se mantelar Toda noite Bebendo no mar Pego meu paredão Bora, safadão Bora, safadão É nós Cadê o meu? Cadê o meu? Agora tô se mantelar Toda noite Bebendo no mar Pego meu paredão Pego meu paredão Tô pipocado Corações enrolados Toda noite A experiência Eu desci bem assim A experiência Meu pai brigou Ficou uma pena Dizendo Depois que me deu Carrochota Ele vou te marcar Assim Ai, leozinho Ai, jesca Eu desci bem assim A experiência Meu pai brigou Ficou A minha galera de pipa A minha galera do Brasil Quem tá solteiro Joga a mão E se me canta aí Mas sem me não Casado de praia Só quem tinha era varão E pirecate era dois Aí, droga Aí, droga Aí, droga É que não vai Sai daqui ter Roma A moda agora É meu estilo Pegador A minha vida tem que ser Escute essa frase Escute essa frase A minha vida tem que ser Diferente Se eu perdi, eu pego Essa pra vocês Viva a promoções Traquei a faculdade Direito agora Tô se matelar Toda noite Bebendo no mar Pego meu paredão Tô pipocado Começou a se enrolar Toda noite A diferente Eu vou pegar Traquei a faculdade De direito Eu tô se matelar Toda noite Bebendo no mar Pego meu paredão Tô pipocado Começou a se enrolar Toda noite A diferente Dizendo depois que me deu Meu carro Passei a faculdade Passei a faculdade Meu parceiro Guilherme Sente a faculdade Sente a pressão Aê do Júlio Alenusseo A galera da Paraíba É tudo nosso Quem tá bebendo Levante a bebida Não para não Não para não Atenção minha galera De pipa Avisa que cês Estou no pedaço Em nome da lua Pra maçóis É o papel Eu faço Meu parceiro Rogério Luiz Alujão Vamos cantar Toda segunda-feira Acordo cedo Para trabalhar A noite A faculdade Não me deixasse cansar É um só correria Problemas todo dia Oh, que agonia Oh, que agonia A minha vida amorosa Tá uma decepção Eu tô largado Eu tô jogado Bebedor Eu já nasci de fantasias Quem deu a volta por cima Levante a mão Sofrimento A piaz O que eu estou Joga a mão pra cima A minha galera Vai rir O que eu estou Eu estou Hoje ninguém me acha Céu Descarregou Sextou Sextou Só chego de manhã Agarrar O novo avô Sextou Sextou Hoje ninguém me acha Perdi Sextou Sextou Só chego de manhã Agarrar O novo avô Todas Toda-feira Acorde Para trabalhar A noite é faculdade Não me deixa descansar É só correria Japa Japa Uma docinha Pra tua mulher Uma docinha Pra tua mulher A minha vida Morosa Tá uma decepção Eu tô largado Tô jogado Esse amor Seria bom sabor Aqui em pipa Que agonia é esse Mas eu sei que o meu sofrimento Pode ser que amar Eu vou Olha o V12 na madeira Agora em pé Agora toque em pé Agora toque em pé Hoje ninguém me acha Mas carregou Sextou Sextou Só chego de manhã Agarrar O novo avô Sextou Sextou Hoje ninguém me acha Mas carregou Sextou Sextou Só chego de manhã Agarrar O novo avô Galera Está puxate Está puxate Sextou Sextou Puxa Puxa Sabe o que eu penso Que eu poderia fazer diferente Mudar tudo e pensar mais na gente Ser aquele amor que tá queria Minha vontade é de voltar pra você Me casar A minha vontade é fazer Quem tá solteiro joga a mão em cima e que eu quero Sabe aquela vontade Passou 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 Pra sempre solteiro Não sofro de amor Passou 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 Sabe aquela vontade Passou 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 Pra sempre solteiro Não sofro de amor Passou Que nesse aqui ninguém sofre de amor Passou Putrinha Chica 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 Pega a galera que tá paraíba Quer beijão Ei Sabe o que eu penso Sabe o que eu penso Que eu poderia fazer diferente Mudar tudo e pensar mais na gente Ser aquele amor que tanto queria Tô com vontade Tô com vontade de lutar mais Não faço Minha vontade é de voltar pra você Ter filho Sou que é show Em casa A tua vontade é de fazer certinho Pega gravações Joga a mão em que eu tinha Ei Sabe aquela vontade Passou 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 Pra sempre solteiro Não sofro de amor Passou 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 Sabe aquela vontade Passou 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 Pra sempre solteiro Não sofro de amor Passou 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 Sabe aquela vontade Passou 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 Pra sempre solteiro Não sofro de amor Passou, passou, passou Passou, passou, passou Pra ser prisioneiro, não sofreu de amor Passou, passou, passou Passou, passou Passou, passou Quem gostou dá um griteão aí Olha o talentinho do Pedrinho, pega essa música nova Repertório não, pra não vir aqui tá solteira Daquele jeito Vou jogar a mão pra cima, bate na palma da mão Vou jogar a mão pra cima, bate na palma da mão Ei, 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 ei É um, é dois É um, dois, três, cinco Aumenta o teclado, meu filho, aí meu filho Isso é pepe, 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 pega ação, pega ação Vai, 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 vai Repertório não, Pedro, pega ação Passou, passando, passeando, chamei Luiz e geradorense, quebra ação Ó Deus, o céu, como cê me fascina Com seu rebolado de estigar Usando a mudança pra hipnotizar Assim não dá, tá no que dá Mostra o que tu tem, joga o seu corpo pra cá Não vai, vem, não fazê meu bem Vou pegar ação nação pra novinha dançar Mulherada que tá solteira até o chão, até o chão, até o chão Desce, 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 vai descendo Vai crescendo Na, 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 na Ó Deus, o céu, como cê me fascina Com seu rebolado de me enxergar Usando a mudança pra hipnotizar Assim não dá, tá no que dá Mostra o que tu tem, joga o seu corpo pra cá Não vai, vem, fazê meu bem Hoje o Helder namora Helder namora hoje? Namora não? Ai meu Deus, ai meu Deus A amizade é colorida, é Campeira lenta, salve devagarinho Toda sensual é pura perdição Sa nova pra novinha descer até o chão Onde é, devagar, mostra o seu corpo Campeira lenta, salve devagarinho Toda sensual é pura perdição Sa nova pra novinha descer até o chão A minha galera do R&A, a minha galera de pipa Eu não sou muito bom no inglês, não é, V12? Vamos improvisar o negócio Vai! We're the, we're jungle Some are we jungle people Oh, jungle people We're the jungle people We are heavy people We are heavy people Oh, jungle people We are heavy people We are heavy people We are heavy people Oh, jungle people Oh, jungle people We are heavy people We are heavy people Toda sensual é pura perdição Pra novinha descer até o chão Onde é, devagar, mostra o seu talentinho Campeira lenta, salve devagarinho Até o chão Até o chão Bora beber Oh não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber Oh não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão É pra qualquer do parede A diferença é menor A verdade é o Pedro e o Pedro e a sua mãe te ativa Oh meu amigo, o conselho que eu te dou não traz em mão Antes godinha na balada e agora é só confusão E a lente, a lente, a lente E todo mundo quer saber porque eu deixei de ser sapato São homens rastreados, sem você que eu vigiado Outra já quer saber porque eu deixei de ser sapato São homens rastreados, sem você, por sapatão Bebê, bebê, bora beber Bora beber Oh não, porque não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber Oh não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora beber Oh não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Agora beber Não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Galera de Manaus Galera de Manaus em quebras Amigo do Caio, amigo do Pedro Já vai Oh meu amigo, o conselho que eu te dou não traz em mão E agora é só confusão E todo mundo quer saber porque eu deixei de ser sapato São homens rastreados, sem você que eu vigiado Todo mundo quer saber porque eu deixei de ser sapato São homens rastreados, sem você que eu deixei de ser sapato Bora beber Oh não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber Oh não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora beber Bora beber Que eu não vou, não não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber Oh não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no portal, tá complicado A mulher não deixa beber, a mulher não deixa sair, a mulher não deixa parar e não pode ajudar Só pra lembrar que dia 12 de setembro vai ter o pedrinho pega ação com os capadão em surubim Vê 12 na batera, aquele jeito, aquele jeito, aquele jeito Parabéns, 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 parabéns É da vaquejada pro mar Na cama eu sou cruel, um bisque Red Bull e um gosto cheio de dinheiro Na minha jaca louca, na barada do vaque Volei lavar meu cabelo, levei o poder da porta Sem paredes, cavalo, carros de milanazão Peguei a minha cela, espanaram uma chicote Coloquei os cavalo lá em cima do remoto Atenção, atenção, atenção Meu parceiro, Diego, Diego, peça É da vaquejada pro mar No papá, no bar Vai crescendo, vai trabalhar, meu parceiro, Maté, está em mar E aí, velho, hein? Onde é que você é a dor? 12 em setembro, eu tô ensinando, hein? Na vaquejada pro mar No papá, no mal, terra Na banhada, são carrasco Na cama, são trumel O Disque Red Bull e um gosto cheio de dinheiro O cara já tá louca, na balada do vaque Mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei os cavalo no quarto de milanazão Peguei a minha cela, espanaram uma chicote JL Multimar, que essa é a melhor da paraíba No retorno, separei a bebida Combinei a mulher Chegou o fim de semana Onde é que você é a dor? Não é certo, vai! É da vaquejada pro mar No papá, no papá No capa, no sol pro léu O Whisky Red Bull e um gosto Cheio de dinheiro Olha na vinha, já tá louca Na balada, não vaqueira Na vaquejada pro mar No papá, no materno Na boiada, são carrasco No capa, no sol pro léu O Whisky Red Bull e um gosto Cheio de dinheiro Olha na vinha, já tá louca Na balada, não vaqueira É da vaquejada pro mar No papá, no materno No galeguinho Vai na pipa chorar Olha na vinha, já tá louca Na balada, não vaqueira É da vaquejada pro mar No papá, no motel No banheiro, são carrasco No sol pro léu O Whisky Red Bull e um gosto Cheio de dinheiro Na balada, não vaqueira Joga mais um, não para não Não para não, aqui não pode parar Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões E citar as suas ligações Tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu boto as horas pra te encontrar O cigarro apaga Teu sentimento nasce, cresce e apaga O tempo vai passando E o vento leva tudo E não duvide nunca que o amor Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí 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 Já disse o que eu tinha pra dizer, já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E fique claro pra você que agora vai ser pra valer Pra ajeitar as minhas confusões, recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, 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 te esperando aqui nesse sofá Eu boto as horas pra te encontrar, obrigado O café esfria, o cigarro apaga, o sentimento me asca, cresce e acaba O tempo vai passando, e o lento leva tudo E não tem de novo, é que eu vou com você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver Pois apaixonado só o que eu tava aí E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer, já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer E aí? Eu já disse o que eu tinha pra dizer, já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer É isso que acontece Joga mais um, Vê Doce Eu sou mais cachorro Eu sou mais cachorro do que imagina Olha, eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei Peguei Vou te ensaiar bem do meu lado Vou te contar uma coisa, a cor não sabe Espero que você não tenha um filho e pague Se bem na outra mão, te fez meu coração E aí eu pego o pé Eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei, fiz amor gostoso Eu fiz amor gostoso Eu fiz amor gostoso Eu fiz amor gostoso Eu não me dá bom pra moções Eu não pego a salta por aí, eu já pego a salta bem Eu fico já me xingando, falando que eu sou safado Eu não aguento o meu lado, vou te ensaiar bem do meu lado Vou te contar uma coisa, a cor não sabe Espero que você não tenha um filho e pague Se bem na outra mão, te fez meu coração Eu sou mais cachorro do que imagina 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 Eu já peguei, eu fiz amor gostoso Eu fiz amor gostoso Eu fiz amor gostoso É rei safadão Eu fiz amor gostoso 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 Alguém me viu aqui Eu também não vi ninguém Eu tava em casa E fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui Eu também não vi ninguém Eu tava em casa E fui dormir com saudade do meu bem O que acontece na balada Fica na balada A turma tá sabendo Ninguém pode falar nada Se não é que a chaga é pra todo mundo O que acontece na balada Fica na balada A turma tá sabendo Ninguém pode falar nada Se não é que a chaga é pra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mão E eu na mão todo mundo Tá bombado, tá estourado Pra completar a festa ainda é open bar E tem gostosa das canções Na festãozinha, a princesinha Sem lavado, tem brilho, vai dançar Tem as sentinhas As que não valem Quem não tá valendo nada Diz aí, vai Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa E fui dormir com saudade do meu bem Eu charar meu amigo Pedro Galera da Lion Lion, vou te marcar Eu também não vi ninguém Eu tava em casa E fui dormir com saudade do meu bem É, Chalim É, Chalim Eu vou pro gerador Eu vou ter energia Olha a luz pro povo, Chalim Chico O que acontece na balada Fica na balada A turma dançamento Ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra tudo A casa vai cair O que acontece na balada Fica na balada E ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha manhã Na morte de todo mundo Tá bombado Tá estourado Tá completado Pra festa ainda É open bar Que tem gosto Epa Pensa em dias As que não valem nada Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa E fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa E fui dormir com saudade do meu bem Viva, pega a sal Viva, promoções! Seu pedrinho, pega a sal Viva, pega a sal Eu tô curtindo a live Ficou o meu som ligado Chegou a Patricinha Vai descendo até embaixo Ela ficou pirada Eu sento o paredão Agora toda hora Vai descendo até o chão Se eu desligar o som Ela faz cara de choro E se eu desligar o som Ela vem descendo de novo Acho que a Patricinha Já ficou no grau Reduzidava até a cena celular Pau, 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 pau Vai descendo o som Vai descendo o som Ele rezava Pau, pau, pau Ela que é pau, pau, pau Meu som é pau, pau, pau Cadê o Fofim? Vai, Fofim! Olha esse jogador Jogador diferente Eu tô curtindo a vibe Eu tô curtindo a vibe Caiu, tá ligado Chegou a Patricinha Olha aí Hoje a Patricinha Ela ficou pirada Com o som do paredão Agora toda hora Vai descendo até o chão Se eu desligar o som Ela faz cara de choro E se eu ligar o som Ela vem dançar de novo Acho que a Patricinha Já ficou no grau Reduzidava até o chão Pau, pau, pau Pau, pau, pau Meu som é pau, pau, pau Ela que é pau, 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 pau Eu tô curtindo a vibe com o meu sol ligado Chegou uma patricinha, vai descendo bem baixo Ela ficou pirada, passando o paredão E agora Se eu desligar o som, ela vem de novo E se eu ligar o som, ela vem dançar de novo Acho que a patricinha já ficou no grau E doce na batera moral, meu som é pau, pau, pau Meu som é pau, pau, pau Ela que é pau, pau, pau Meu som é pau, os campeões, campeões O que temos pra hoje? Saudade O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos só com bichando pra ligar Epipa, diz Se a gente ficar junto, dá um tempo Assim eu te espero, te espero Se a gente ficar junto, dá um tempo Assim eu te espero, te espero Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos só com bichando pra lhe Nossa relação tem tudo pra dar certo Já estamos tão perto, tão perto Nossa relação tem tudo pra dar certo Já estamos tão perto, tão perto Quem gostou faz barulho Gente, nessa música aqui eu costumo fazer um brinde Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui marcando presença no show de hoje Vieram solteiros, já sofreram de amor, alguma coisa desse tipo Quem tá bebendo, levante o copo, levante a bebida, levante a mão Desde já todos que estão aqui marcando presença no brinde a quem já sofreu de amor E um brinde a quem já deu a volta por cima Você apaixonada, doida, riada, querendo me ver Você apaixonada, doida, riada, querendo me ver Você que me via brincando com o meu sentimento Olá, você tirava onda e brincava com o meu coração E agora tanto com onda que eu dei a volta por cima De autoestima Eu esqueci do sentimento e a liberação Agora que tá arrependida e querendo me ver E logo agora que tá arrependida e eu não quero mais você Olha aí Olha aí Você apaixonada, doida, riada, querendo me ver Olha aí Olha aí Você apaixonada, doida, riada, querendo me ver Você que me via brincando com o meu sentimento Você tirava onda e brincava com o meu coração E agora tanto com onda que eu dei a volta por cima De autoestima Eu esqueci do sentimento e agi pela razão Agora que tá arrependida e querendo me ver E logo agora que tá arrependida e querendo me ver Olha aí Olha aí Olha aí Você apaixonada, doida, riada, querendo me ver Olha aí Olha aí Você apaixonada, doida, riada, querendo me ver Você apaixonada, doida, riada, querendo me ver E no chão faz barulho Quem veio pra atrair hoje Quem veio pra atrair hoje é quem veio pra atrair Quem nunca atraiu, levante a mão Ou joga a mão pra cima, ei Ei, ei, ei Vamos cantar, pipa Vem que vem Eu vou sair Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair E se me perguntar Eu não lembro mais não Se a pedra é pregação da garota white Errou os fobinhos de Fortaleza Olha os fobinhos Eu deixei a negra em casa e não sou o primeiro Vou jogar a mão pra cima agora, só quem tá surdeiro Saí com os meus amigos pra pintar o set Fechei o camarote pra encher de pirimete Um mês que vem é o meu casamento Vou ser um prisioneiro, eu vou ter vida Tira até que eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair E se me perguntar Eu não lembro mais não É João Menezes Matheus, Caio Magência Forra de Especó Doutor Nayou O meu nome é do homem, o meu nome é do homem Eu não deixei a negra em casa e não sou o primeiro Saí com os meus amigos Putinha safadão Você tá por aí Obrigado Eu sou um advogado Você é um prisioneiro, eu vou ter vida Tira tempo e vou sair Com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair Com a minha barca E se me perguntar Eu não lembro mais não Eu vou sair Com a minha barca Até cair no chão E se me perguntar Eu não lembro mais não Eu não lembro mais não E se me perguntar Eu não lembro mais não Tá tocando o paredão Ei, ei Eu não sei É pra balançar o problema Olha, se liga aí novinha Que agora vai começar Discutar de fundo Eu quero ver se aguentar Se liga aí novinha Que agora vai começar Discutar de fundo Eu quero ver se aguentar Vai com o dedinho na boca Na continuação Só para de respirar Em cima do paredão Vai com o dedinho na boca A melhor continuação Para de respirar Em cima do paredão Balança o pouposão Balança o pouposão E não parar no paradão Balança o pouposão Balança o pouposão E não parar no paradão Balança o pouposão Balança o pouposão E não parar no paradão Balança o pouposão Balança o popozão, balança o popozão E não para, não para não É pra balançar o popozão Olha, se liga aí novinha que agora vai começar Eu quero ver você aguentar Se liga aí novinha que agora vai começar As frutas de fombo, eu quero ver você aguentar Vai com o dedinho na boca, na continuação Só para de respirar, ensinar o palidão Vai com o dedinho na boca, na continuação Gabizinha, respira mulher, vai! Olha, balança o popozão, balança o popozão Balança o popozão e não para, não para não Balança o popozão, balança o popozão Balança o popozão e não para, não para não Balança o popozão, balança o popozão Balança o popozão e não para, não para não Keni, toma de conta do live aí, ó Tô no seu hoje, tô no seu, tô no seu Tietinha, Gabizinha Viva Bagaceira, JL Multimarcas Calma mulher Calma Ô meu Deus do céu É, Martins Rodiola Você tá por aqui, é pra ser que você tava no Maranhão Viva Bagaceira que hoje é daquele jeito Pra amanhecer o dia Gente, quarta-feira tem lançamento do CD novo do Pedrinho pra nação Vem aqui, vem Pelas, que o que você tem nação Fazendo, olha tu cara, não para minha divisão Olha, que ela é para amor Hoje a galvinha, quem tá me ensinando? Não para mim, esse amor Olha eu também, subagaceiro Olha se acha que é molheta Fernandinha dá tapinha agora ela vai sentar Se não saber festa, vem na ponta linha viva a vaga cera Seu corpo quer dançar, a aliança vai levar uma beira Ela quer sentar, se não saber festa, vem na ponta linha viva a vaga cera Ela quer sentar, seu corpo quer dançar Avisão novinha, pede a novinha pra sentar Senta, senta, senta mais Senta, senta, senta mais, senta, senta, senta mais Ele não entende Leva o Chabão, leva o Chabão, me entenda aí Mas ele não entende Gasar de praia só quem tinha era barrão E periguete era coisa Chabão Ele não compreende Gabriel, meu Deus Amor agora é o Chabinho, pegador A minha vida tem que ser diferente Ei, ei, ei Manquei a faculdade de direito agora Tô desmatelado, toda noite eu tô bebendo no bar Pego meu paredão, tô pipocado, como sou desenrolado toda noite Meu pai brigou, ficou uma fera Dizendo depois que me deu o carro Eu passei a fumar, cigarro, a minha vida é na rua Mas ele não entende Casar de praia só quem tinha era mal E periguete era coisa Ele não compreende Seus vinte anos, aberto que a luz cantou A moda agora é meu estilo, pegador e pegou Minha vida tem que ser diferente Olha a briga parceira Olha a briga parceira, gente Amiga parceira Amiga parceira Amiga solteira Ei, ei, ei Repertório novo do Pedrinho, peça Meu patrão forte, meu parceiro enriou Noventa e seis FM É pra balançar Na diferença Ela gosta muito de viagem Vodka, tequila e brecha Mas sempre quando chamou a mina Escuta, meu Nunca foi pra ter conversinha Que o coração dessa mina balança Vai se ver que não é culpa dela Se o dedo dela não te aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez já não vai tá sozinha Porque toda loira tem sua morena E fazer ela te namorar Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia Amiga parceira Só se for uma amiga solteira Amiga parceira Só se for uma amiga solteira Viva e lombia, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas doutoras Mas viva e lombia, curte a vida Amiga parceira Só se for uma amiga solteira Amiga parceira Só se for uma amiga solteira Viva e lombia, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas doutoras Mas viva e lombia, curte a vida Amiga parceira Amiga parceira Escuta o que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina vai lançar Mas se ver que não é culpa dela Se o dedo dela não pede aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez já não vai tá sozinha Porque toda loira tem sua morena E fazer ela te namorar Isso todo mundo quer Manda passar no outro dia A frase do dia é só Amiga parceira Só se for uma amiga solteira Amiga parceira Só se for uma amiga solteira Viva e lombia, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas doutoras Mas viva e lombia, curte a vida Só se for uma amiga solteira Amiga parceira Só se for uma amiga solteira Viva e lombia, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas doutoras Mas viva e lombia, curte a vida Amiga 96FM Esse é o repertório novo do Pedro É ação É o meu patrão Toda segunda-feira Tô cedo para trabalhar A noite é faculdade Não me deixar descansar É só correria Problemas todo dia O que agonia O que agonia A minha vida amorosa Tá uma decepção Tá uma negação Eu tô lascado Eu já não quero ser de fantasias Não se pode mais viver Mas eu sei que o meu sofrimento Eu vou Jogue a mão pra cima Levante a mão e quente aí Hoje ninguém minha celular descarregou Seixou, seixou Manejou Seixou, seixou Hoje ninguém minha celular descarregou Seixou, seixou Já chegou de manhã Agarrapo, novo amor Reanimo Lógico, é do seu lógico Viva, beleza Mix FM Pra mim, presença Eu danço quando a feira Acordo, cê me para trabalhar A noite é faculdade Não me deixar pequenininho Ó o doutor Lion aí Tá toitinho pra você Aproveita, viu? É baixinho, mas tem moral, menino Minha vida A hora está, não é dançado Sendo e tô na casa Tô jogado Viver dor de solidão Quero que a glenda hoje Oh, que agonia Oh, que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento Pode ser que agora eu vou É ouvir os meus amigos A minha galera Leva um chamão e diz aí Diz aí Hoje ninguém minha celular descarregou Seixou, seixou Só chego de manhã agarrado com um novo amor Seixou, caiu, seixou Seixou O ator principal do clipe aí Caiu, sai, sai, sai Seixou, seixou Só chego de manhã agarrado com um novo amor E saia bom sabor Bem, galera Os campeões Abraço, chavão Chavão Obrigado, minha galera Fiquem com Deus Beijando o coração de vocês Até a próxima, se Deus quiser Reveião do Pedrinho Pega São Vai ser de João Pessoa Muito obrigado, muito obrigado Dia 11 Dia 11 eu vou estar lá também É isso aí, Rodrigo É isso aí, Rodrigo 23 de setembro Pedrinho Pega São Em paz da Paraíba Beijão no coração de vocês Até a próxima Quem gostou do Pega São Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado Me avisa que seixou Fui Olá, doutor Maior Daí o Saletão E o Japão Obrigado Tchau, tchau